E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada? Este ano começa com o carnaval, depois vamos ter aí a Páscoa, na sequência festa junina, na sequência a Copa do Mundo e na sequência eleições. Gente, percebeu? Será um ano em que todo mundo vai só estar preocupado com temas irrelevantes. E na hora H, se você vacilar, muito bandido será reeleito. Presta atenção nisso, porque a sua atenção vai ser desviada por todos os lados. Entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.